As unidades básicas de saúde de Campo Morão vão estar prestando atendimento especialmente dedicado às mulheres nesta quarta-feira a partir das 16 horas e 30 minutos e vai até às 20 e 30 nessa campanha do Outubro Rosa. Vamos conversar com a Suelen de Lima, coordenadora geral do programa Estratégia e Saúde da Família. Explica um pouquinho pra gente dessa campanha do Outubro Rosa que começa a partir de hoje. A campanha do Outubro Rosa é uma campanha internacional, onde são feitas em vários países e é uma campanha para a conscientização das mulheres sobre a importância do cuidado com a saúde. Principalmente o enfoque principal é a prevenção do câncer de mama. É claro que não tem uma forma ainda para a gente conseguir prevenir o câncer de mama, mas essa campanha é para conscientizar as mulheres da importância de se tocar, de procurar atendimento nas unidades básicas de saúde, realizar o autoexame da mama, também os exames diagnósticos como a mamografia, para que esse diagnóstico seja feito o mais precoce possível, para que dessa forma o tratamento seja menos agressivo para a saúde da mulher. Já tem uma programação definida e como será nesse mês? A partir de hoje também os postos abertos até às 20 e 30? Sim, assim como todos os outros meses, nós fazemos uma campanha todo mês estendendo o horário de atendimento nas unidades, ou numa quarta ou num sábado para aquelas mulheres que trabalham fora e precisam de um tempo fora do horário de trabalho para poder realizar esses exames. Então no mês de outubro as unidades estarão abertas hoje, a partir das 4 e meia até às 20 e 30, a partir das 16 e 30, para esse atendimento específico para as mulheres, e também no dia 19 de outubro, que será num sábado, das 8 da manhã e 5 da tarde. É bom salientar também às mulheres essa importância que tem, né, esse ano inteiro que passa, o outubro dedicado exatamente a essa importância que é o câncer de mama. É claro que a campanha do outubro rosa, a gente enfatiza mais a importância desse cuidado, a importância do exame, porém, todas as unidades realizam esses exames durante o ano todo. Então de janeiro a dezembro, todas as unidades realizam exames preventivos do câncer do colo de útero e também a solicitação de mamografia. As mulheres precisam se conscientizar da importância de se cuidar, de realizar esses exames, se preocupando com a própria saúde. A gente sempre fala aqui, a mulher que se ama, ela se cuida. Então é importantíssima a realização desses exames. Obrigado. Obrigado.